FACI SUMA NOS VOTA NA JOMAV CANDIDATO NUMOR 10 FACI SUMA NOS ANNOQ PASSA PEU BIENDI 1000 FRANCO QUE NOI PUIVA NA ANNO ANTRIOR MI FALA KU MENONO VOLTE PUIMAS PRECTS DE COUGORI CAVIA 1000 FRANCO CFA QUI QUI A CONTI? E FALA E CANNA SEDO BA KINGU FALA? E FIGU DI E RIGION LES E FIGU DI E RIGION LES NO CANNA SEDO PORQUE SE NO PUI JOMAVO NO SEDO PRECTS DE 1000 FRANCO CFA O KILO JOMAVO NA GANHA PRÓXIMAS ELEIÇÕES QUE NO SEDO ALE BOA VIDA NA MELHORA A SUMA MANERA QUE MELHORA QUE LÁ NO CHACADIU 1000 FRANCO CFA O KILO SE VOU RESOLVE PROBLEMA DE GUINTOS INTERIOR A NOS NA PLAÇA NOS A DISCANSE EKA PRESIDER NOS PA NADA FASI SUMA NOS VOTA NA GOMAVO CANDIDATO NÚMOR 10 A MIRI GOMAVO FABIA UM PRESIDENTE QUE DÁ TUDO GUINEANCE PAZ CO LIBERDADE PORQUE SE VUEDER PAZ ISLANDO PORQUE SE VUEDER LA SIZER. A gente vai falar do senhor presidente. Mário Bosch falar muito sobre a palavra. Importante, é a palavra para a palavra de cancer. A palavra para o presidente judô, não é isso. Não é isso. Viva o presidente Mário Bosch! Viva! Viva Jomav! Viva Jomav! Facismo Manos. Vota na Jomav, candidato número 10. Amigo Jomav, o Flávio Jomav e o presidente com conta com o dinheiro do Estado na confronto do Estado, para investimento de Guiné-Bissau. Viva Jomav! 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 Se vou dar uma oportunidade, quando vai para o meu mandato, o leite não me pega na educação com força. Se vou olhar firme ali na paquete, é que eu vou fazer outra coisa, para mim, até na escola. Minha pape é migrante, mara, sinto, bem criando, bem mandando para o colégio, bem formando, para dizer aos homens, não sei. E a mim também, posso levar muitos filhos de Guiné na mesma situação. A família que é comandante, só que tem distribuído, a gente que tem que ver a nossa classe, só que pedi a ouvir a legislação com certeza de que não seja. Nunca é um candidato de Guiné na, nunca, nunca. No dia 24 de novembro, vota sempre candidato número 10.